Olá meninas, estou aqui de volta e para quem não me conhece ainda, me chamo Janete Lima do Conversa para Mulheres e hoje trago para vocês aquele vídeo que vocês amam, que vocês adoram, que é o vídeo de Provador da Zara gente, trago para vocês alguns lookinhos da nova coleção Primavera Verão 2021 que está alguma coisa de extraordinário, maravilhoso, gente, a nova coleção está maravilhosa quando você entra na loja, você não sabe o que provar, eu fico como louca, corro para lá, corro para cá e não sei o que provar, o que comprar, porque tem muita coisa linda e já vou pedir para vocês não esquecerem de deixar o like nesse vídeo, tá bom? inscrever-se no canal se ainda não é inscrito e compartilhar esse vídeo com as amigas que gostam desse tipo de conteúdo e vamos ver esses lookinhos e já vou começar mostrando para vocês, gente, esse conjunto maravilhoso que eu estou in love in love, não tem como você não ficar apaixonada por umas peças dessas, gente olhem que lindo esse cropped, tem esse decote quadrado, botões encapados, gente, lindo essa estampa vichique, vocês sabem que é atemporal e é super de tendência, nunca sai de moda estou mostrando a parte de trás para vocês verem o caimento, mesmo dizendo que, gente, peguei os tamanhos errados essa calça é uma P, o cropped também é uma P e nessa modelagem já vi que teria que ter sido uma M mas amei essa proposta e como segunda proposta, meninas, eu trago para vocês essa calça maravilhoso, gente, essa calça é super linda e veste super, super bem ela tem um tecido que remete ao tweed, gente, mas não é tweed ela tem um pouco de elastano eu a combinei, gente, com essa mule nude maravilhosa, super confortável e com essa camisa setinada nessa cor azul é uma cropped, gente, aqui eu estou mostrando a parte de trás para vocês verem o caimento e olhem como essa proposta ficou linda ficou elegante, ficou chique fiquei apaixonada para essa proposta, meninas, trago outra calça tamanho errado, porque peguei uma M, gente, e ficou super grande mas dá para vocês terem noção da modelagem e da cor, gente essa cor é como se fosse um salmão puxado para o goiaba, maravilhosa gente, essa calça é linda e combinada com essa camisa sempre setinada, gente, que é uma tendência a Zara está cheia, cheia desse tipo de peça setinada fiquei apaixonada essa é uma camisa cropped, manga curta a outra tinha mangas compridas e essa camisa, gente, era um tamanho M a calça também era um tamanho M ficaram grandes mas eu trouxe aqui para vocês verem só a proposta do look maravilhoso, apaixonada nessa proposta, meninas troquei a calça e essa calça é linda outra vez, gente, peguei uma M nesse tamanho teria que ter sido uma S ou até uma XS, no caso PP porque ela veste bastante grande mas olhem que calça elegante, gente tem esse detalhe dos botões dourados na parte de trás ela tem elástico e bolso fake combinada com essa camisa também ficou lindo, gente amei essa calça e vocês irão vê-la no vídeo de comprinhas nessa proposta, gente, como não poderia faltar jeans e tricô esse jean, gente, é maravilhoso e olhem que ele estava lá na parte dos saldos não percam o vídeo de comprinhas porque vocês irão ver algumas dessas peças aqui esse tricô, gente, ele é lindo ele é primaveril tem esses detalhes no ombro que vocês sabem que amo essa parte de recorte nos ombros que dá uma sensualidade a essa peça e olhem a trama, gente olha o trabalhado desse tricô lindo ele só tinha nessa cor nude, gente e o tamanho dele é um tamanho S amei, amei, amei como vocês sabem, sou a louca do tricô e esse daqui já está na minha listinha dos preferidos e olhem o quanto esse jeans veste bem, gente passando para esse look, gente proposta completamente diferente shortinho, no caso, bermudinha de alfaiataria com essa camisa, gente com essa estampa marinheiro apaixonada olhem o botão gente, amei, amei essa camisa Zara está com camisas cada uma mais linda do que a outra é impossível você sair da loja sem querer levar tudo e olhem esse short que lindo, gente eu não gosto muito de shortinho curto, não porque para mim esse tamanho aí já é curto mas fiquei apaixonada e ele tem várias cores é o mesmo modelo daquela calça que eu já mostrei para vocês no vídeo de compinhas aquela calça rosa cropped essa parte superior do short é igualzinho veste super bem e achei, gente que essa camisa com o short e a mule ficou lindo ficou muito, muito elegante eu super usarei esse look na verdade eu super usarei esse look porque esta camisa, gente já é minha mudando de proposta trago para vocês o vestido, gente com a mesma estampa da camisa anterior esse vestido já vem com esse cinto que achei maravilhoso ele é super fresquinho ótimo e super chique para o verão, gente esse daqui é um tamanho S e acho que o tamanho M teria ficado melhor em mim essa é uma estampa que vocês irão ver muito nessa coleção de primavera verão da Zara gente está cheio dessas estampas tanto em camisa oversize quanto em short quanto em camisa normal e em vestido super apaixonada por essa peça, gente muito, muito linda para essa proposta meninas olhem esse short de alfaiataria que lindo apaixonada a Zara está com muita, muita proposta em shorts e em bermudas de alfaiataria gente e eu não sei o que escolher aqui eu combinei ele com o mule de antes, gente e com essa camisa cropped de algodão e achei que ficou um look casual mas sem perder a elegância do jeitinho que eu gosto estou super apaixonada por essa coleção de primavera gente está maravilhosa nessa proposta mantive a bermudinha de alfaiataria gente e coloquei essa camisa de listras esse short ele tem um caimento super, super bem ele era um tamanho M acredito que o tamanho P teria ficado melhor em mim mesmo assim amei e achei que super combinou também com a camisa de listras gente a Zara está com muita muita proposta em short de alfaiataria e nesse look trago uma proposta completamente diferente para vocês isso daqui gente é um macacão parece um vestido mas é um macacão envelope gostei muito dessa peça ele tem esses detalhes de pregas nas mangas e essa amarração lateral na cintura aqui estou mostrando a parte de trás para vocês que eu não gostei muito porque ficou grande esse daqui era um tamanho P e acredito que para mim deveria ter sido PP é uma proposta completamente diferente das que eu mostrei antes mas que eu super usaria começando por essa cor maravilhosa esse vermelho fogo que amo acho uma cor super sensual e elegante gente e para essa proposta aqui eu trago para vocês essa camisa maravilhosa que vocês já viram com outras propostas no outro vídeo de provador gente linda essa camisa tem várias cores e eu já quero todas porque veste super bem é super elegante super estilosa não encontro adjetivo para essa camisa e essa calça gente essa calça é linda é uma dead panties e veste extremamente bem ela estava grande porque esse é um tamanho M e nessa modelagem eu sou um tamanho S e aí minhas lindas vocês gostaram vocês viram quanta coisa linda eu estou gente apaixonada se preparem para os próximos vídeos de comprinhas porque aqui vai dar louca vai dar louca gente muito obrigado por terem assistido até agora um grande beijo e fiquem com Deus e fiquem com Deus e fiquem com Deus